Como colocar o código de convite no novo local do Kawai? Família, tem muitas pessoas que não estão conseguindo colocar o código de convite no Kawai e não estão conseguindo começar. Detalhe, o que vocês têm que fazer, família? Se pra vocês não está aparecendo essa moedinha do Kawai, do Kawai Bonus, antes de mais nada, vocês têm que fechar o Kawai de vocês, se você já estiver com o Kawai instalado, abrir a parte das configurações do seu celular, vir na parte de aplicativos e descer até onde tem a letra K, que vai estar o Kawai, beleza? Procura a letra K aí, entra no Kawai, e dentro de Kawai, você vai vir em duas opções. Primeira opção, você vai vir em permissões e vai conceder todas as permissões. Provavelmente, no seu não vai estar todas as permissões concedidas e aí você só clica e tica aqui pra liberar todas as permissões. Feita a liberação da permissão do Kawai, você vai voltar aqui no aplicativo, vai clicar em armazenamento e vai clicar nessa opção de limpar cachê. Não clica em limpar dados, porque se você clicar aqui em limpar dados, você vai estar saindo da sua conta, beleza? Você clica apenas em limpar cachê. Então, com o cachê limpo, a gente vai fazer acesso ao Kawai. E aí, detalhe, família, presta muita atenção. Se o seu ainda não aparecer esse bônus, do lado direito, superior aqui, nas suas configurações, você vai vir aqui na engrenagem e vai clicar em apagar cachê aqui dentro. Depois que você apagar cachê, você vai vir nessa letra K aqui, que é secreta, que poucas pessoas conhecem, que também faz acesso a essa parte do aplicativo, que é a parte principal. Dentro da letra K, você vai conseguir acessar os bônus e aí vai estar liberado para você colocar o código de convite. Detalhe, família, o link da descrição tem o nosso código de convite aqui do canal, que está boostado na nova promoção do Kawai. Então, se você acessar por ele, tem algumas recompensas extras que você vai ganhando ao decorrer dos dias e do tempo aí. Tem o link da descrição e tem o comentário fixado no nosso código de boost. Espero que tenha dado certo, espero que você consiga começar com o Kawai aí e ativar certinho o seu código de convite. E aproveitar esse aplicativo incrível. Valeu, família? Não esquece de se inscrever no canal aí, ativar o sino das notificações e seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto, tchau!